Olá, meu amor, maldinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no meu canal do YouTube. Então, bom dia! São agora 11 horas e eu tenho que correr para ir comer um iogurte para tomar o antibiótico que já havia de ter tomado. Por isso, um segundo, deixem-me procurar o antibiótico. O antibiótico não, o iogurte, me seguraria, filho. Aqui. São esses que eu gosto. Eu já os mostro. Adoro estes iogurtes. Vou comer... Ai! Caiu. Eu vou comer o iogurte, vou tomar o antibiótico e já volto para falar com vocês para vos contar quais são os meus planos do dia de hoje. E é isso. Até já. Este era o iogurte que eu vos queria mostrar. Eu adoro este iogurte. É de continente grego. E é de baunilha. Está aqui a alegura de dizer. Faca. Baunilha. E... Era uma vez um iogurte! Era. Não é mais. Pronto. Eu agora vou fazer o meu café. E já falo. Então, já tomei o antibiótico. Já comi o iogurte. Não. Primeiro comi o iogurte, depois tomei o antibiótico. E como são 11 e pico. São 11 e 4. E eu acordei. Era 11 e 48. 11 não. 10 e 48. Ainda estou dormindo. Eu só vou tomar o meu café. Para depois não almoçar muito tarde. Porque eu à tarde quero ir para a piscina. E eu ainda tenho que fazer aqui umas coisas. Ainda tenho que ir gravar um ou dois vídeos. Para o YouTube. Para aí. Para vocês. E é isso. Eu ainda estou meio atordoada. Eu acordei e pensei. Tenho que ir comer. Tenho que tomar o antibiótico. No entanto, eu continuo aqui. Sem saber o que fazer. Já tomo antibiótico. Vou fazer o meu café. Vou fazer a cama. E já venho. Está bem? Até já. Coisa mais fofinha da minha vida. Olha para isto. Coisa mais boa. E as minhas babies. Esta folhinha nova. Esta aqui é um bocado morta. Ela não faz nada. Está cheia de pó. Tenho que cair ali em parte. As minhas suculentas. Que estão grandes. Aquela também é um bocado morta. Não faz nada. Não cresce. Não. Por que é que isto está tudo torto? Quem é que veio para aqui meter o bedelho? Coisinhas boas. Tem ali uma baby pedra viva a nascer. Esta aqui também já cresceu muito. Está sempre com folhinhas novas aqui. Deixa eu ver se eu vos consigo mostrar. Aqui. Estão a ver? Estas babies folhinhas novas. Esta aqui está sempre com rolinhos. Qual é? Esta folha é nova também. Ela tem aqui mais rolinhos. Olha, tem aqui um. Aqui. Mais. Folha nova aqui. Esta também está sempre a crescer, mas não dá rolinhos. Mas já cresceu muito. E é isso. As minhas babies. A minha goceia má fofeia deste mundo. E agora. Fazer a cama. E arrumar o quarto. E já volto. Isto. Acabou de acontecer. E eu não sei se chora ou se chora. Por que é que eu sou tão desastrada? Ao menos esta não partiu. Mas esta coitadinha ficou feita num grito. Isso. Manda-lhe a outra. Só isto. Já fiz as neiras logo da manhãzinha. Que bom. Então, maltinha. São agora meio-dia e dez. E eu coloquei uns brincos. Já fiz a minha skincare toda. Eu tenho feito a minha skincare toda com produtos da Apivita. E em breve vai sair vídeo no YouTube. Só sobre a marca Apivita. Que é uma marca que eu conheci no mês de Julho. E que é, sem dúvida, a marca do mês. Mas isso são outras histórias. O que é que eu tive a fazer até agora? Tive a responder a uns comentários no meu Instagram. Das minhas últimas publicações. E tive a arrumar o meu cantinho de maquilhagem. Ele está assim mais organizadinho que o que estava. Vocês não viram antes porque estavam antes vergonhoso. Não é mesmo? Por isso só vão ver a parte bonita. Tendo aqui o meu café que ainda não acabei de beber. E estão aqui os produtinhos que eu vou usar agora para gravar o vídeo da W7. Uma full face. Um full glam. Só com W7. E é isso. Eu vou agora gravar. Depois, quando eu aparecer aqui, já vou estar aqui toda empiriquitada. Toda dona de mim. E dona de uma cara decente. E é isso. Estou cansada. Não sei porquê. Mas estou cansada. E é isso. Vocês estão a ver o meu cabelo? Ele não está ruivo. Está amarelo. Porque eu fui para a piscina e o cloro tirou o laranja do meu cabelo. Coisa bonita. Vou gravar. Até já. Então, maltinha. É agora. 1h21. Eu acabei agora de gravar o vídeo da full face usando os produtos da W7. E este foi o resultado. Eu estou completamente apaixonada por esta maquilhagem. Eu acho que vocês vão ver primeiro o vlog. Também vai dar para descanso porque eu à tarde vou para a piscina com as minhas primas e vocês vão ver tudo. E eu estou marchando. Cara, eu estou marchando com esta maquilhagem. O que é que vocês acharam? Digam-me nos comentários se acharam esta maquilhagem linda e maravilhosa. Olhem para este pigmento. E esta pestanara. Este pestanão. Amei. Estou apaixonada. Esta pele está super luminosa. Vamos comer? Vamos. Vamos porque o meu cérebro já não consegue começar. Falta de glucose neste cérebro. Certo? Minha gatinha está na caminha. Olhem para isto. Vou comer. Até já. Então, o almoço vai ser restos do jantar de ontem. E são lulas estufadas com batata cozida e feijão verde cozido. Eu acabei de ficar na comida. E vou acabar com o meu café, que eu ainda não acabei. Tenho aqui água. E vou ver um episódio de Lúcifer. Isto, entretanto, bloqueou. Mas, ai não. Está aqui. Vou ver um episódio de Lúcifer enquanto como. Não é mesmo? Porque eu hoje estou sozinha. Posso ser o telemóvel à mesa. E é isso. Estas lulas estavam ótimas. Foi a minha mãe que fez ontem. E como sobrou. E não se pode estragar a comida. É isto que eu vou comer. Até já. Então, maldinha. São agora 2h50. Eu almocei. Lavei a loice. Vi o episódio de Lúcifer. Que por acaso está. Muito bom. E estou com uma preguiça horrível. Estou há de cedo. Dormi uma cesta. Mas eu acho que não vou dormir. Porque eu dormi até tarde. E tenho coisas para fazer. Porque eu às 4h vou para a piscina com as minhas primas. E eu ainda tenho a introdução de um vídeo para gravar. Tenho que gravar a minha coleção de maquilhagem. E é isso. Que eu ainda tenho que fazer. Ou seja, eu tenho uma hora para fazer isso. Mas eu estou com uma preguiça tão grande. Tão grande. Tão grande. Eu vou trocar de batom agora. Para gravar os outros vídeos. Para não ficar igual. E é isso. Vocês vão ver arrumar a maquilhagem. Do vídeo que eu estive a gravar. Para conseguir gravar os outros. Eu acho que não tenho mais nada para vos dizer. Só que se eu pudesse. Fechava assim os olhos e dormia. Uma horinha. Mas não me vai acontecer. E é isso. Até já. Então, maltinha. Eu já gravei a introdução do vídeo. De um vídeo. E já gravei a minha coleção de maquilhagem. E já vesti o meu biquíni. E o meu macacão. Para ir para a piscina. Vou agora tirar a maquilhagem. Não é? Não vou maquilhada para a piscina. Porque senão vou ficar toda borrada. Pareceu um panda. Olha. Eu posso vos dizer que a base ficou muito oleosa. Não sei se gostei. Mas. Estejam atentos ao meu Instagram. Porque eu dou-vos a minha opinião por lá. E esperem aí que a minha madrinha está a me ligar. Mudança de planos. Tenho que ter a casa da minha madrinha. Para ir ao continente com a minha prima. Antes de irmos para a piscina. Por isso. Eu vou tirar na mesma maquilhagem. E vou ter com elas. Já vou protetor-se lá na cara. E é isso. Eu acho que já fui bem produtiva hoje. Sinto-me mal. Até se me der uma uma cesta. Até se me relaxar um bocadinho. Estou a usar o seu alíquo da Primark de capino. E. Eu logo não sei ainda onde é que eu vou jantar. Não é? Porque a minha mãe foi de fim de semana. E eu estou sozinha em casa. O meu pai está a trabalhar. E amanhã trabalho o dia todo. Pois é. Eu acho que nem vos disse que hoje era sábado. Mas hoje é sábado. Amanhã é domingo e eu trabalho. É o meu último fim de semana a trabalhar. Porque só vou trabalhar o mês de julho. O mês de agosto já não vou trabalhar. O que é bom. Porque também preciso tirar férias antes de ir para a Inglaterra. E. Papo de amiga sincerão. Aqui desabafando com vocês. Vocês estão assim num ângulo um bocadinho estranho. Porque o tal não está a carregar. Vou usar a água micelar da Bioderma. Para tirar a maquilhagem dos olhos. Ai, volta. Vida difícil. É isso. Eu vou agora acabar a tirar a maquilhagem. Já vos mostro o meu macacão. E depois, se eu fizer alguma coisa, quando chegar à piscina ou assim eu aviso. Beijinhos. Então, eu vou assim. Biquíni por baixo. Este macacão que é mais velho que a minha avó. Que eu já comprei no chinês. No furador há uns bons anitos. Vou levar os meus chinelos. E eu só tirei a maquilhagem e pus por tento solar. Não é nada. E é assim que eu vou. Perigo na estrada. Alerta. É para isso. Que horas são? Deixa eu ver. Ah, não tinha mão. Vamos lá. Tens que pôr no meu talão. Espera aí. São cinco e quarenta e cinco. Agora vamos para a piscina. Do nosso avô. Depois gravámos mais doces. E já falamos ao continente. Fazer compras. Já comemos gelatos. Os vasos para as plantinhas da Rafaela. Que eu ainda não comprei. Sim. Não. Uma é para coqueiro. Sim. A outra ainda não comprei. A outra ela veio no continente e disse assim. Eu quero esta planta. Preciso desta planta na minha vida. E eu comprei tudo. Não. Ainda não comprei. Mas já comprei o vaso para a planta. É que abriu uma nova coisa de itens de casa no continente. E então... E tinha lá mão esteras. Sim. A oito euros. Muito barato. E eu preciso daquela mão estera na minha vida. Lá depois ainda aparecemos. Hello. Já chegámos. Vamos para a piscina. Porque dá muito calor. Então, 27 graus e meio. Só no carro é o que diz. Então ele está maluco. É porque também anda a mente. Ele está mais. Ele está para uns 30 e diz. E é isso. Trouxe uma melancia. Agora são 5 e 54. Trouxe uma melancia para comermos. Porque os gelados não enchem a barriga a ninguém. Não é mesmo? E já os comemos. E já os comemos. Por isso... Por isso... Vejo refrescar o rabo. Nós para isso voltamos outra vez. É tanto que estou. Preparada? Vamos ao próximo a mais. Mas é melhor não tanto. Senão vamos fazer espanhar toda. 1... 2... 3... Podemos ir. Estão boas! Dedos à frente! Diz lá. Eu sou um anjinho. Só te caíram as asas. Se vocês gostaram... Da resposta dela... Deixem dislike. Não! Se vocês não gostaram... Deixem like. Não. Tenho que deixar em todos os vídeos like. É! Eu vi aí uma pessoa que deixou deslike num vídeo. Não! Se eu souber quem é! Tá! Corte-lhe o pescoço. Também acho. Corte-lhe o pescoço. Mas... Estamos a chegar ao ponto padrinho. Ela vai-me deixar em casa. Não! Vou-te deixar na ponto padrinho. Tchau! Vai-me deixar em casa. Tchau! A vista! A minha coçinha é boa! Quem é o cão mais mimado deste mundo? Quem é a coçinha mais boa que eu tenho? Quem é a coçinha mais boa que eu tenho? Hum... Hum... Vamos embora! Um cão muito mal... Uma bocinha... Assim... Um cão muito mal... Com as orelhas empinadas... Ai! Saúde! Bateste com o focinho! Tu se eu te fizeste assim com as suas orelhas... Ando cá! Assim para baixo, peço uma bocinha! Um cão muito mal, uma bocinha! Um cão muito mal! Tchau! Ah! Tenho que ir tomar banho! Apeste o olho! Abre o olho! Tchau! Então, maltinha! São agora oito e meia da noite e eu cheguei agora à casa. Como vocês viram, eu fui à piscina do meu avô com as minhas primas. Vocês só viram uma. Mas a outra foi lá ter. E fui jantar com o meu pai, fomos comer pizza. Ele agora foi trabalhar e eu vim para casa. E vou agora tomar um banho, meter uma máscara de couro no meu cabelo, que ele está completamente loiro do cloro. O ruivo saiu todo, só está loiro. E vou fazer uma máscara na cara também. Estava a apetecer deitar na cama, ver o Lucifer, não fazer nada. Provavelmente é isso que eu vou fazer. Eu hoje comprei dois vasos. Um para o meu coqueiro, porque eu preciso de um dado de vaso, porque ele está em muito mau estado. E para uma planta que eu ainda não comprei, mas que vou comprar. Já comprova-os a pensar na planta que ainda não comprei, mas que vou comprar. E fui ao continente, como vocês viram. E é isso. Eu agora vou tomar banho e já venho cá falar com vocês outra vez. Então, maltinho, eu já tomei banho, já matizei o meu cabelo, já fiz uma máscara de hidratação no meu rosto. A máscara de hidratação que eu fiz foi esta da Apivita, de pepino. Vocês vão poder ver o resultado da máscara e vou falar tudo sobre a marca Apivita num dos próximos vídeos. E é isso. Eu agora vou me deitar na cama, vou ver Lucifer e vou dormir, porque amanhã vou trabalhar o dia todo. E é isso. Assim chega ao fim mais um vlog. Eu espero muito que tenham gostado de passar o dia comigo. Foi um dia bem produtivo, mas que deu para descansar também, deu para relaxar um bocadinho. E é isso, maltinho. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho de notificações. E passem pelo meu Instagram, o meu roberrafael.rocha.moa. E é isso. Mil beijinhos, fiquem bem e até ao próximo vídeo.